Se eu cantar de mim mesmo Ninguém vai se converter Se eu falar dos meus próprios méritos Nada vai acontecer E aí, percebo que então A chama viva do Espírito Santo Vem logo a me dizer É preciso se humilhar e na casa do oleiro descer Pra Deus usar você Deixe o Espírito Santo notar Deixe o Espírito Santo enrolar Deixe o Espírito Santo inudar E toma conta de todo o teu ser Deixe o Espírito Santo tocar Deixe o Espírito Santo envolver Deixe o Espírito Santo enrolar E toma conta de todo o teu ser Senhor Ajuda Pra encher os espaços vazios Se eu cantar De mim mesmo Ninguém vai se converter Se eu falar dos meus próprios méritos Nada vai acontecer E aí, percebo que então Palavras tão vazias, sem sentido Deus Deus, repudir daí Eu fico tão desesperado Coração dilacerado Sem poder fugir Deixe o Espírito Santo enrolar Deixe o Espírito Santo enrolar E toma conta de todo o teu ser Deixe o Espírito Santo inundar Deixe o Espírito Santo envolver Deixe o Espírito Santo te lutar E toma conta de todo o teu ser Oh, Espírito Santo Deixe ele e toma conta Deixa mesmo, deixa mesmo Oh, 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 Invade meu Deus, Invade meu Pai Virou Teu ser Deixe o Espírito Santo 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 Obrigado.